É, eu vou soletrar porque buiá é meio estranho. B-O-O-Y-A-H.L-I-V-E-V-A-B-2-X-P-B-R-A-Z-I-L-I. Eu não sei porque você fica soletando essas porra. É porque dá um ódio toda vez que você soleta. Por quê? Porque é chatão ficar ouvindo você falar várias palavras. Tu tá ligado que tem gente que tá só ouvindo. Ah, se tá ouvindo, porra, ouve direito essa porra, não precisa soletrar. Imagina os cara digitando buiá no Google. Porra, procura buiá, cara, não é tão difícil digitar assim. Cara, vagabundo vai botar B-U-I, acento no A. Eu botaria com Y, inclusive. Mas aí vai achar no Google. No Google. Aonde? No Gliggs. No Gliggs. É...